Oi minhas princesas, tudo bem meus amores? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês e mostrar e ensinar várias dicas e truques de beleza E eu tenho certeza que algumas vocês nunca viram Tem uma diquinha super valiosa que eu acho que vai ajudar muito as princesas E eu espero muito que vocês gostem Eu já tenho outros truques, vários truques anotados na minha agendinha Incluindo truques de cabelo e de unhas Então caso vocês queiram, cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo E se ele chegar a uma média de mais ou menos 5 mil curtidas, likes nesse vídeo Eu volto pra fazer outro vídeo mostrando as outras dicas pra vocês, tá bom? Espero muito que eu consiga ajudar vocês com os truques que eu falei aqui, que eu mostrei no vídeo Alguns são muito legais, eu espero muito que vocês gostem mesmo É dica de amiga, só aquela amiga que é amiga mesmo, que compartilha, sabe? Então é isso, vamos lá ao vídeo, espero muito que vocês gostem Então o primeiro truque que eu tenho pra ensinar pra vocês É aquele truque de quando sua máscara de cílios já está seca, não precisa jogar ela fora Você pega, enche um copo de água, coloca dentro do microondas por alguns minutinhos Até a água ficar morninha E você mergulha a sua máscara de cílios fechada dentro, tá? Isso vai fazer com que o seu rímel lá de dentro amoleça E a sua máscara volte a funcionar, volte a ficar bem molhadinha como antes O segundo truque é pra quando você compra a base no tom errado, sabe? Quando a base tá escura Você simplesmente mistura um pouquinho da sua base com um hidratante ou um protetor solar E aplica no rosto O hidratante ou protetor solar vai dar uma clareada na sua base E aí você tem que medir de acordo com o seu tom de pele Uma dica que eu super uso, sempre indico Próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês É pra quem tem a sobrancelha toda espichadinha E não tem um rímel em color pra deixar ela no lugar Você pega um pincel de cílios, né? Aplica fixador de cabelo mesmo, spray de cabelo, não tem problema E ajeita a sua sobrancelha Isso vai fazer com que ela fique fixadinha no lugar o dia inteiro E outra dica, nós vamos usar a mesma técnica com o spray E aquele mesmo pincelzinho você pode usar na sua escova de cabelo Isso vai fazer com que o seu baby hair Ou com aqueles cabelos, sabe? Aqueles rebeldes que ficam sempre pra cima espetados Fiquem o dia inteiro no lugar Mais uma dica com o nosso amigo, spray de cabelo E essa dica é melhor pras meninas que tem o cabelo fino e lisinho Porque sabem que o grampo sempre fica caindo, né? Sempre fica soltando do cabelo Então a minha dica é você aplicar spray de cabelo no grampo E isso vai fazer com que o seu grampo fique mais fixado Ele vai demorar mais, ele vai ficar mais preso no cabelo Essa é de amiga mesmo, hein, amores? Pra quem não tem delineador em casa E prefere um delineador em gel Ou enfim, qualquer tipo de delineador Pode pegar a sua máscara de cílios Pega com um pincelzinho de delineador mesmo E aplica no olho, gente Faz o seu delineado normalmente Isso serve muito, gente Fica exatamente como um delineador A próxima dica é pegar um cartão Ou seja, qualquer coisa de papel um pouco mais durinha E fazer como uma base pra sua máscara de cílios não borrar Isso ajuda muito porque a gente faz uma maquiagem linda E sempre borra pro rímel, né? A última dica é pra quem gosta de batom mate Mas só tem cremoso em casa Ou tem aquele batom lindo, lindo, lindo que é cremoso Você passa ele normalmente e aplica pó translúcido por cima Além do batom ficar completamente mate Ele vai durar muito mais É provável até que dure o dia inteiro se você não comer Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero muito que eu tenha conseguido ajudar todas vocês, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma dica Algum truque que eu dei aqui no vídeo É só você comentar aqui embaixo que eu vou adorar responder você Caso você tenha gostado, compartilha com suas amigas Compartilha com sua mãe, com a sua tia Com sua prima, com quem você quiser Não se esqueça, se vocês querem ver a continuação desse vídeo É só você deixar o seu like aqui no vídeo Se você não me segue nas minhas redes sociais São essas aparecendo aqui na tela pra vocês Um big beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tchau!